A flecha vai cruzar o mundo inteiro Entre tronos e terreiros Protegendo a sua fé A flecha vai cruzar o mundo inteiro Entre tronos e terreiros Protegendo a sua fé E porto da pedra Alô tigre Bota o coração na festa Filhos do axé Em harmonia A gratidão e a alegria estão lá Lá vem ela Salve ela Mãe Estela de Oxóssi Saravá Mãe Estela de Oxóssi Saravá Filhos do axé Em harmonia A gratidão e a alegria estão lá Lá vem ela Salve ela Mãe Estela de Oxóssi Saravá Mãe Estela de Oxóssi Saravá Menina encantada que vem da Bahia Traz luz de coragem nesse doce olhar Sobrou a Fé Fé em letras e esperança Sua herança vem do Ifá Ok, ok, arô Ok, ok, arô Ok, ok, papá Giracanjira A flecha vai cruzar o mundo inteiro Entre tronos e terreiros Protegendo sua fé Giracanjira Ia, ô O seu ori e eode A flecha vai cruzar o mundo inteiro Entre tronos e terreiros Protegendo sua fé Assim desperta a semente e a lorixar A saga de quem tem o dom de alimentar Afaga com luz Ternura e devoção Ao negro, a raça, ao irmão Com graça, sabedoria e paz Feito religião Na luta, na estácia, sem mordaça Vence o preconceito Flor da negritude Existe mais respeito, atitude Ileaxé O porfão já Porto da pedra Hoje é o seu congá Meu tigre feroz Seu verbo é amar Ao rei de Queto Folhas para nos guiar Filhos do axé Em harmonia A gratidão e a alegria Estão no ar Lá vem ela Salve ela Mãe estela de Oxóssi e Saravá Mãe estela de Oxóssi e Saravá Filhos do axé Em harmonia A gratidão e a alegria Estão no ar Lá vem ela Lá vem ela Salve ela Mãe estela de Oxóssi e Saravá Mãe estela de Oxóssi e Saravá Menina Menina encantada que vem da Bahia Tem luz de coragem nesse doce olhar Soprou a fé fé Em letras esperança A sua herança A sua herança vem grita Ok ok Arô Ok ok Arô Ok ok Babá Vambora 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 Chiracanjira E aô O seu ori é o derro A flecha vai cruzar o mundo inteiro Entre tronos e terrenos Protegendo sua fé Chiracanjira Piau, o seu oriê é homem A flecha vai cruzar o mundo inteiro Entre tronos e terreiros, protegendo sua fé Assim desperta a semente e a monixá A saga de quem tem o dom de alimentar Afaga a luz, ternura e devoção Ao negro, a raça, ao irmão Com graça, sabedoria e paz Feito religião Na luta, na estácia, sem mortaça Vence o preconceito, flor da negritude Exige mais respeito, atitude E lê axé, opô, alconjá Porto da pedra, hoje é o seu conda Eu tive em nós, seu verbo é amar Ao rei de Queto, folhas para nos guiar Filhos do axé, em alegria A gratidão e alegria Por mais que existam diferenças Respeitem o nosso axé